O crime aconteceu em 1998. Igor alegou à época que fora surpreendido por um ladrão que havia levado Patrícia como refém. Ele desapareceu em abril de 2001, quando passou a ser procurado pela Polícia Civil. A Procuradoria-Geral de Justiça denunciou o ex-promotor por homicídio qualificado e por aborto. Na ocasião, ele foi condenado a 16 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, com imposição de perda do cargo. Foi a primeira vez na história que um promotor foi julgado por homicídio perante o Tribunal de Justiça.